E aí pessoas, eu sou o Edo Reis, esse aqui é o canal 3GURS No vídeo de hoje a gente vai fazer um episódio de Cubos vs Minis Onde a gente vai ver quais os componentes que vem na caixa de um jogo E o jogo desse episódio, como você já deve ter visto aí no vídeo, no título desse vídeo Não é nem spoiler É o Conquistadores de Midgar Conquistadores de Midgar, que veio aqui pela Mosaico Jogos A gente recebeu essa cópia aqui lá da Mosaico E a gente vai ver agora o que vem nessa caixa que cai entre nós, tá bem pesadinha Confere aí Este episódio tem o apoio da Távola Games Seja você também um cavaleiro da Távola Muito bem, tá aqui a caixa, caixa grande, naquelas padrão 30x30 Vamos ver o que vem nela Que tabuleiro Caramba, olha a espessura desse aqui, ó Ele já é grande aqui dentro da caixa e ele tem mais seis partes, dividido em seis partes Então é um monstro de um tabuleiro Esse jogo aqui, ele já tem regras no canal O Pumper já fez regras no canal aqui Caramba, ele tem dois lados Vou abrir aqui um lado pra vocês verem Ele é imenso, não cabe nem na minha tela ali que eu preparei, eu tinha que ter preparado uma tela mais distante Bom, ele tem dois lados, né? Tem esse lado aqui e tem esse outro lado aqui Aparentemente eu não vejo diferença, mas provavelmente deve ter, né? Então vamos fechar aqui, fecha aqui E depois aqui É um monstro de um tabuleiro Pelo menos, né? Ele, acho que ele não deve, o tabuleiro de jogador não deve ocupar tanto espaço na mesa Acredito eu O manual, ele é um tamanho A4 Ele tem uma arte, cara, eu curti a arte desse manual aqui Não li ainda, não cheguei a dar uma olhada Ver se ele é sucinto, essas coisas Mas eu acho que, acho que tá bacana Temos um Paint Board Um não Ele vem com três Paint Boards E também tem uma espessura bem boa Esse aqui deve ser uns 3 milímetros Um pouquinho Tá, aqui tem Esse aqui, pelo que eu sei, pelo que eu vi, né? Do jogo Essas aqui são as regiões que pode saquear Aqui o token de primeiro jogador, que é um barquinho, ó Né? Alguns tokens de... Eu não lembro o que é esse aqui Mas esse aqui eu sei que usa pra enrolar os dados São marcadores pra isso Tem dois tamanhos, então eu imagino que tem mais de um valor Né? Aqui tem mais regiões Mais uns tokens Esse aqui é token de melhoria do barco, né? O teu barco viking, que eu não vou lembrar o nome que é utilizado pro barco Mas tem um nome específico Tem aqui um... Uma... Um pernil Alguma coisa assim É comida, vamos dizer, né? Suprimentos Aí tem esse Punch Boards Punch Boards, né? Pra gente destacar Aqui são os tabuleiros de jogadores Quatro tabuleiros de jogadores Não tem nada do verso, o verso é preto, tá? Eles são iguais Deixa eu dar uma olhada minuciosa aqui neles Eles são todos exatamente iguais Exatamente iguais, tá? Então, tem aqui Tem aqui os espaços pra te alocar os teus dados Tem aqui também Dois espaços que vão cartas aqui do lado Outros espaços que vão cartas aqui do lado Tem aqui uma regrinha aqui Um lembrete, né? Vai botar uma carta aqui E aí tu tem um lembretezinho Aqui tem o que tu gasta nas ações também Pra te lembrar Essas ações aqui Elas vão estar no tabuleiro Aqui tem três espaços também Pra aquelas melhorias Essas aqui, ó Né? Dois espacinhos pra essas melhorias Então são quatro tabuleiros Não, tem uma diferença assim Tá aqui, ó Na bandeirinha O jogador laranja O verdeado aqui, azul O roxo E o verde Gostei que tem roxo Eu gosto de roxo Ok O que mais a gente tem aqui? Alguns ziplocks Pra gente guardar os componentes do jogo Deixa eu tirar tudo aqui E já vai mostrar Vou deixar isso tudo de lado Pra gente mostrar o insert primeiro, tá? Aqui, cartas, cartas Mas cartas, cartas e cartas Ó Já vem com uma bandejinha Bem interessante Espaços pra cartas mini Outras aqui, cartas Acho que é standard É É standard Imagino eu Deixa eu pegar uma aqui rapidinho Pra vocês darem Uma comparada Aqui, arrumar as minhas garotas Aqui, ó Star Wars Destiny, ó É tamanho standard Sim Tá? Mesmo tamanho Ó, que mesmo lindo Enfim E essas aqui Eu não vou saber dizer Porque eu não tenho outras pra comparar Então Aqui tá o nosso O nosso O nosso O nosso bandeja aqui, né? Deixa eu só ver Ó O tabuleiro Ele vai ficar por cima Então A gente consegue Separar esses materiais Aqui, ó Os dadinhos Na minha opinião São Os componentes mais legais Desse jogo aqui Vou separar todos eles Dados azuis Dados Vermelhos Nossa Tem muito dado, cara Adoro jogo com dados Dado personalizado Então Nossa Que um boludo Então Aqui, ó Temos aqui O dadinho amarelo Ó Faces de barco Eles são barco relevo Esse aqui eu não sei exatamente O que é essa face aqui Tá? Os martelinhos Mais Barco, barco Martel Baú E diz também Que tem cada face, né? Aqui também No tabuleiro do jogador Mostra O dado amarelo Tem essas faces O dado azul Tem essas faces O vermelho Tem essas aqui Então São vários dadinhos Ó Eles devem ter o que? Uns Uns 14 a 16 milímetros De lado Milímetros Cúbicos São muitos dadinhos E depois disso A gente também tem os dadinhos De combate São menos Até 6 Deixa eu pegar um deles aqui Ele tem Duas faces em preto Aqui, ó De um machadinho Mais duas E de dois machadinhos Mais duas faces Esse aqui também É tudo baixo relevo, tá? Ele é Tudo encrustado O que mais que a gente vai ter aqui? Tem alguns outros marcadores aqui Marcadorzinhos De madeira Bom, gostei Isso aqui São barquinhos Tá? Esses barquinhos aqui Eu já vi o vídeo de regras do pomper Esses barquinhos aqui É o que indica Que o jogador vai fazer a sua ação, né? Então tem dois de cada cor Porque com menos jogadores Para dois jogadores Para dois jogadores tu vai usar dois barquinhos, né? Vai usar duas ações Com mais jogadores Tu vai usar um barquinho para cada um, né? E também tem um barquinho Um barcão, na verdade Olha, é bem maior comparado com os outros E esse aqui, quando tiver jogando de três jogadores Sempre vai ter que ter Terão de ter Quatro ações, né? Então como estarão aí ter três jogadores O primeiro jogador tem uma ação extra Que é com esse barcão aqui Ok? E aí cada rodada vai mudar Quem é que vai ter uma ação extra Que é interessante E esse aqui eu imagino que seja Ele é vazado, é bem legal Parece uma porquinha Eu imagino que seja para contar as rodadas Não sei exatamente Para que serve esse daqui, tá? Mas a gente vai ver depois no gameplay também Como que... Para que serve Aqui a gente tem um play-revisão As peças de território Deixa eu tirar o desligio para ver melhor Não é bem desligio, é um para um saquinho Vem bem protegido Ah, tem mais de uma Tem dois Mas enfim Eu vou segurar isso aqui para vocês E vou ler a outra aqui Aqui a gente tem aqui as peças de território Ele diz Vem ali naquelas peças hexagonais E no verso dele No verso dele diz aqui Qual a pontuação de final de jogo Eu achei estranho até que vem só dois no jogo Mas play-raid eu acho que não precisa muito mais do que isso mesmo Deixa ali perto dos jogadores E todo mundo pode consultar a qualquer momento Vou deixar aqui embaixo os dadinhos Eu vou deixar os dadinhos aqui soltos mesmo Porque sim E para finalizar aqui Antes das cartas A gente tem aqui os marcadores de pontuação Tem também aqui Um pouquinho de sílica Para fugir do novo Os marcadores de pontuação Devem ter aqui uns 15mm 18mm Esse aqui deve ter uns 18mm de diâmetro De madeira Bem espesso aqui Bem grandão na real A pontuação geralmente tem os marcadores um pouquinho menores Um para cada jogador Normal E agora vamos dar uma olhada nas cartas Eu acho muito legal Que essas cartas com temática viking Elas tem essas Essa arte com runas E coisa e tal Eu acho É a arte desse jogo Que eu acho muito bacana E eu vou apanhar um pouquinho aqui Para abrir Porque eu sempre aponho Para abrir esses saquinhos Vamos ver Bora, bora, bora Cara, eu já comecei o vídeo Não tendo o que abrir a caixa Para não apanhar Essa ajuda de fora Essas aqui são cartas de personagens São criadoras Vou mostrar aqui para vocês São todas as cartas de personagens A gente vai ter personagens também das 3 cores Os vermelhos A gente vai ter personagens azuis São 3 clãs Pelo que eu pude entender Azuis Os amarelos Tem alguns repetidos Alguns do mesmo Aqui, por exemplo, a profetisa Enfim Tem muitos personagens É um bom deck só de personagens São os de fundo vermelho Agora vamos botar aqui Vamos guardando aqui E aqui a gente vai ter Navios Que a gente vai poder saquear também Também aqui também Tem aqui Um barquinho Não sei se dá para ver direito Mas enfim Também são barquinhos Mas também podem Pode ter esse deck aqui Eu tinha visto no vídeo do Pomper Cadê? Barco, 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 barco Barco, barco, barco Monstros Podem ter monstros Para a gente derrotar também Uma barca Uma serpente marinha Será que é aquela que mata o Thor? Não sei, né? Enfim São vários barcos E monstros aquáticos Que a gente pode derrotar também Fazer alguns feitos heróicos De repente Vamos guardar aqui Muito bem E aqui Eu sinto que Caberia um pouquinho mais de cacas Principalmente aqui nos barquinhos E nos monstros Caberia um pouquinho mais Então Quem sabe Não tenha alguma expansão Por aí, né? E das pequenininhas Aqui, ó Esse aqui também parece Esse baralho aqui Nossa, o fotoplástico Ele também, ó Ele tem ali o verso dele Parece um crack E aqui também tem Acho que isso aqui são os eventos Do... Quando tu vai sair por uma jornada Tem várias cartas aqui Quando tu vai sair por uma jornada No barco, no mar, né? Tem os eventos que tu abre ali antes Para ver o que tu vai fazer Esse aqui, por exemplo, é o Marcalmo, ó Então são Diversos eventos Para dar bastante aleatoriedade Então Aqui O que mais que a gente tem Nessas cartinhas pequenininhas Na mesma filha ainda Agora Ixi Isso aqui são vários Aqui tem um desenho De uma vila Ó Uma cidadezinha Uma pequena Qualificação Aqui tem muro É, isso aqui são coisas Que pode construir também, né? A torre A arte Investir na arte É, são Aqueles são aquelas cartinhas Do set collection Vai juntar Tantas do mesmo Tantas de tesouro Tantas de arte O que mais? De armadura E aí dependendo da quantidade Vou pegar esse aqui, por exemplo Dependendo da quantidade De cartas que tiver Vai ter uma pontuaçãozinha Também no final do jogo Tá? Esse aqui é um jogo Daquele que tu tem Pontua de tudo quanto é jeito, né? Vou botar aqui também Ok Eu não joguei ainda A gente vai jogar aqui E vai gravar um gameplay Pra vocês Provavelmente ele vai ser Em duas partes Porque o jogo Ele se propõe A ter Olha, esse aqui foi rápido, né? O jogo ele se propõe A durar de uma A duas horas Então Imagino que não vai Dar pra fazer Um só Aqui tem Um desenho bem parecido Com aquele da vila Tá? Só que esse aqui é um baralho Cerca O que mais? Melhoria de Dracar Dracar é o nome do barco Melhoria de Dracar Dunslave Nem sei o que é isso Mas enfim Tem várias outras cartinhas aqui Que a gente vai descobrir depois também, né? Conjunto de espada E tal A gente vai descobrir também Quando a gente for jogar Ó Mais uma baita gameplay Vamos colocar aqui Temos mais Mais alguns conjuntos Aqui Mais algumas de monstro De evento do mar Que ficou pra trás Olha só Tem ali uma Cabaninha Essa aí Uma fumacinha Essa daqui Que que é isso aqui Recompensa do mangueiro Beleza Um gatinho Essa aqui acho que são Alguma coisa mais Estilo rituais São os ossos Que tem aqui Lais Eu acho que são Alguma coisa mais Nesse sentido Mais mística Isso aqui vai te dar Ponto no final do jogo Um ponto Por cada Não sei o que significa Esse símbolozinho Mas Esse aqui por exemplo Esse aqui eu sei Dois pontos Por cada melhoria Que tu tiver no barco Interessante Isso aqui são Pontuações extras Que vai ganhar no final do jogo Cartas de objetivo Tipo isso Então O jogo Que vem nele É isso aí São Vários componentes Aqui Bem pesado Ficou a caixa Aqui na real Eu provavelmente Vou ter que destacar Tudo isso aqui E botar em saquinhos Porque não vou conseguir guardar Não vou conseguir guardar Com os punch boards Mas Deu pra ver Que vem bastante coisa Nele aí Eu vou agora Fazer o seguinte Eu vou destacar tudo E mostrar pra vocês Como é que fica Tudo guardado na caixa Pra ver se Comporta tudo direitinho E a gente já volta Aqui a ver Tadam Então Aqui já Os punch boards Destacados Eu percebi Que ele usa Duas facas de corte Uma produção muito boa mesmo Porque os tiles Eles são bem grossos Bem espessos Tá E eles não Não rasgaram nada Assim ó Não teve nenhuma dificuldade De tirar eles Então Pra ter uma espessura Desse tamanho A faca Estava realmente Muito boa O corte foi muito bom Não saiu Do enquadramento Tá Geralmente Ele fica com essas cores Aqui na volta Pra qualquer coisa Mexer um pouquinho A faca Ele ficar mais É a sangria Que chama Pra ele ficar mais ajustado Eu achei que ficou Show de bola Não fugiu Do alinhamento E aqui ó Aqui a segunda faca É a que corta Esses outros dois Punch boards É a mesma faca Só que Só que Com impressões diferentes Então Também Ficou bem direitinho Então Tá aqui ó Um saquinho aqui Com esses componentes De madeira Os dadinhos Eu deixei Leves Livres E soltos Aqui Os guardando Aqui Pra ver se vai Caber tudo Na caixa Os tiles Aqueles de região Eu deixei Todos eles Cada um Com um saquinho Diferente Vamos botando Aqui As melhorias De barco Aqui também Um pouquinho pequenininho Esses negocinho Que parecem Um chifre Então Eu não sei Exatamente O que é Né Mas Tem umas toquinhas Aqui também Algumas torres Token de torres Token de muros Né Um muralhazinho ali O que mais? Token de comida Suprimentos Alimento Esses aqui Que eu sei Que é coisa ruim Né Eu não lembro Exatamente O termo Que é o nome Desse token Aqui Mas é uma caveirinha Eu sei Que não é bom Ficar com esses aqui Tá Botamos aqui Vamos guardar Aqui em cima Os tabuleiros De jogador Aqui Encaixou Direitinho Né Não ficou Pra cima Que as vezes Fica um monte Muito ali embaixo Não sobra A cima nem nada O token De primeiro jogador Esse barquinho Aqui eu vou deixar Aqui nas cartas Aqui com uma pilha Um pouco mais pra baixo Esses aqui A gente vai jogar fora Vai reciclar Algumas pessoas Vão te guardar Eu vou reciclar O manual O manual Vou botar por cima Né E o baita Do tabuleiro Então A gente ainda tem Um espacinho Aqui Se tivesse E por alguma coisa Então o insert Tá muito bom Tá funcional Cabe tudo Sobra um pouco De espaço Pra dar aquela Arejada De repente Caberia Botar mais uma Sílica Aqui próximo Das cartas Tá Vamos botar aqui Ó E o manualzinho aqui Conquistadores De Midgard Ok Eu deixei os dados Ali Abulsos Né Separados Mas Tu pode Colocar ali Os dados Nos saquinhos Também Ok Então tá aqui Esses são os componentes Do Conquistadores De Midgard Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Que esse outro lado Da caixa Que eu também peguei Mostra como é Que é o jogo Montado Achei Bacana Muito bacana No sentido De beleza Tá Esse jogo É muito belo É aquela coisa Que enche a mesa Muito bem pessoas Esses foram os componentes Né O nosso quadro Cubos vs Minis Do jogo Conquistadores De Midgard Da Mosaico Jogos Ok Eu achei que A qualidade Das peças Ficaram Realmente Impecáveis Pra tudo que o jogo tem Não tem nada assim Que seja uma qualidade Assim nossa Um pouquinho mais abaixo Talvez Talvez As cartas Poderiam ter um acabamento Melhor Mas aí seria tipo assim Edição de luxo Né Que não precisa Entende Então Pensando em Qualidade E eficiência Né Questão do insert Se tem como guardar Tudo ali Organizado Eu daria uma nota De 4 cubos e meio Certo Agora Pensando num lado Mais bonito Estético Que chame os olhos Né Aquela questão Mais atrativa Assim Visual A aparência A arte A diagramação Do manual Enfim A aparência Do jogo Como ele se apresenta Eu daria também Uma nota De 4 minis e meio Então Cubos vs minis Função Verso Visual Muito bem pessoas Esse foi o nosso Cubos vs minis Então conquistadores de Midgar Teve uma nota Média De 4 e meio De 5 Obviamente Não Seria um 9 de 10 Tá Um 9 de 10 Um 4 e meio E deixa aí nos comentários O que tu acha Desse jogo Já jogou Conta pra mim Como é que é a experiência Com mais Com menos jogadores Né O que tu acha da qualidade Eu realmente achei Que ele tá Acima da média Da qualidade Do mercado nacional Hoje Embora ele tá Provavelmente Não tenha sido feito aqui Mas Enfim Ele tá Bem acima da média E Tô doido pra botar ele na mesa Pra jogar mesmo Ok A gente se vê No próximo vídeo Até mais Transcrição e Legendas Pedro Negri